Mostrarei detalhes da instalação de um suporte de TV fixo e universal em um painel de madeira. Importante que ao comprar o suporte deve vir acompanhado do gabarito, que é assim que explico no vídeo. Também passarei uma dica de como esconder todos os fios. Se o seu painel for muito diferente do meu, ou se o seu objetivo é instalar direto na parede, o vídeo poderá atender parcialmente as suas necessidades. Agora que já sabe qual é o objetivo do vídeo e ficou interessado, fique ligado e confira. Pois bem, o painel que tenho é dividido em duas seções. Neste caso, a parte superior é onde ficam as prateleiras e o lugar que estarei instalando o suporte. A parte inferior é apenas para dar o acabamento, digamos assim. Esse quarto que construí, pensei em cada detalhe. Como já tinha definido o painel que iria comprar, calculei exatamente a posição das tomadas e ponto de antena. Graças à parte do meio do painel, ficou muito fácil distribuir os fios. Veja aqui que as tomadas estão sem os espelhos e ainda precisei serrar parte do painel. Essa parte de entrada da antena, usei uma broca chata de 16mm. Nesta parte, os fios sobem até as prateleiras. Como futuramente poderá ser necessário, deixei um cabo HDMI para ficar sobrando. À direita está o hub da minha televisão. A vantagem desse hub é que tem as conexões USB, HDMI, coaxial e áudio digital separadas da televisão. Claro, nem todas as televisões têm esse recurso. Por isso, aqui é inevitável cada um traçar uma estratégia de acordo com a quantidade de fios necessários para o uso. Como são muitas possibilidades, então, nesse ponto, cabe a você escolher os tipos de fios que são necessários e distribuí-los no painel estilo que eu fiz. À esquerda está o receptor da TV por assinatura. Ainda está meio embolado o cabo coaxial. Claro, depois estarei disfarçando isso. Aqui uma visão geral, depois de explicar cada detalhe da distribuição dos fios. Agora, vamos para a parte de instalação do suporte fixo. Escolhi este modelo, que é slim. Também, se colocará num painel de madeira, terá que acompanhar parafuso para madeira. Não se esqueça, hein? Preste atenção ao comprar qual é a capacidade de carga do suporte e qual é o peso da sua televisão. Um detalhe importante, todos que comprei, mesmo de fabricantes diferentes, acompanham um gabarito de instalação. Então, acredito que isso é comum mesmo. Perceba que utilizei uma fita crepe para prender o gabarito no painel. Para ter certeza que está bem posicionado, terá que utilizar o nível bolha. Alguns suportes costumam trazer um pequeno, parecido com isso aí. Mas, claro, prefiro usar o meu nível laser, que também tem nível bolha para várias posições. Chegou a parte dos cálculos. Evidentemente, cada um terá que ajustar as medidas de acordo com o equipamento e tipo de suporte que tem disponível. Para termos um cenário de exemplo, usarei as medidas das coisas que tenho. Bom, para descobrir a posição na horizontal do painel é assim. Largura da TV, 109 cm. Padrão VESA, 40 cm. Aqui é a distância dos parafusos, na parte traseira da televisão. Largura do painel, 136 cm. Cálculo. Distância dos parafusos do suporte fixo até as laterais. Peguei 136, menos 40. Cheguei a 96. E dividi por 2. O resultado é esse aí, 48 cm. Quanto à altura, no meu caso precisei deixar o mais próximo possível da prateleira superior. Pois a minha cama é bem alta e a distância até o painel é pequena. Podendo acarretar rins barrões ao passar por ali. Aqui não tem segredo. Só verificar a altura da TV e a altura que ficará o gancho do suporte. Novamente, aqui fica a escolha e necessidade de cada um. Eu deixei apenas 3 cm de distância da prateleira. Cuidado! Se eu tivesse deixado 2 cm, por exemplo, não conseguiria encaixar sequer o painel. Mais uma dica legal. Se a sua televisão também tem esse plug de tomada de 90 graus, talvez tenha o mesmo problema que eu. Para conseguir atravessar o painel e chegar até a tomada da parede, tive que comprar este adaptador. Não deve ser difícil de achar, pois encontrei com facilidade aqui na minha cidade. Note que aproveitei e amarrei o cabo de energia, deixando apenas o tamanho necessário da tomada até o encaixe na televisão. Evitamos assim deixar o fio pendurado de qualquer jeito atrás do aparelho. Emissão cumprida! Veja o resultado final. Tchau! 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 Tchau!